Que delícia que foi atendê-la mais uma vez, depois de muito tempo ela voltou pro salão e olha que fizemos uma live, foi incrível como ela tem parentes, amigos e foi sensacional. Vamos usar o nosso grisalho pra dar o toque na cor do cabelo dela, é isso mesmo, fazendo boa higienização e também usando a máscara pra intensificar a cor e neutralizar, usar amareladinha, aquelas cores que ficam desagradáveis no grisalho. Então eu começo tirando todo o comprimento dela, aí nós estávamos fazendo uma live, gente, foi uma alegria, mas foi uma delícia. E ela contando as histórias, mandando beijo pra galera e aí eu falei, chama a galera sua pra assistir e vou falar, muita gente tava na live da família e amigos assistindo a live dela. Tô começo tirando todo o comprimentozinho lá do comprimento da parte da nuca, criando levemente a costeleta ali, acompanhada em cima da orelha, que ela não gosta que fique descoberta a orelha e aí acompanho também a linha do caimento da orelha. Então venho desfiando bem, bastante no caimento do cabelo dela, bem desfiadinho, fazendo uma franja mais curta, que ela queria um pouquinho mais curta a franja dela e vou trabalhando bastante com a navalhete, gente, ponta da navalhete na vertical. E aí já estou na franja dela, trago todo ele pra trás e vou realinhando com a tesoura pra não ficar nenhuma ponta fora do lugar, porque com a navalhete isso pode acontecer. E aí sim, depois de escovado, venho só texturizando o cabelo e ela ficou incrível, ela ficou maravilhosa. Aí já vou pra lateral do cabelo dela, fazendo o mesmo movimento, parte superior da franja dela vou texturizando também, mais um pouquinho, fazendo bastante textura no cabelo dela pra dar esse efeito aí, bem encaixadinho, um cabelo com volume concentrado e ela ficou maravilhosa. Valeu, bebê! E aí E aí E aí E aí E aí E aí